Eu aceitei a Cristo, hoje sou abençoado Ele cumpriu minha vida com seu sangue derramado Ele naquela cruz olhou pro céu, falou assim Tá tudo consumado, isso tudo foi por ti Então escute amigo, o que eu vou te falar Jesus ele te ama e pro céu quer te levar E nunca esqueça amigo, o que ele fez por ti Aceite agora, venha ser feliz, venha sorrir Na peleja, tô vivendo A coroa será o nosso prêmio Na peleja, tô vivendo A coroa, esse será nosso prêmio Saia desse pecado imundo Te resgata desse poço fundo Vem pra Cristo Saia desse pecado imundo Te resgata desse poço fundo Sai do mundo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Eu aceitei a Cristo, hoje sou abençoado Ele comprou minha vida com seu sangue derramado Ele naquela cruz olhou pro céu, falou assim Tá tudo consumado, isso tudo foi por ti Então escute amigo, que eu vou te falar Jesus ele te ama e pro céu quer te levar E nunca esqueça amigo, o que ele fez por ti Aceite agora, venha ser feliz, venha sorrir Na peleja, vou vivendo A coroa será o nosso prêmio Na peleja, vou vivendo A coroa será o nosso prêmio Saia desse pecado imundo Te resgata desse poço fundo Vem pra Cristo Saia desse pecado imundo Te resgata desse poço fundo Sai do mundo Sai do mundo Sai do mundo Sai do mundo Inscreva-se Obrigado.